Impacta abre inscrições de curso de Excel em Libras. A Impacta, ITI, em parceria com OpenSense, a fim de levar capacitação para pessoas com deficiência, criou o curso Excel 2013, módulo 1 em Libras, Língua Brasileira de Sinais, que é destinado a alunos com deficiência auditiva que desejam ingressar no mercado de trabalho. O programa possui legendas e tradução, garantindo acessibilidade ao conteúdo das aulas. Considerado um requisito básico na descrição para diversas oportunidades de emprego, o curso de Excel em Libras permite que o usuário elabore planilhas de cálculos simples e avançados, desenvolvendo suas habilidades para que esteja preparado para enfrentar os processos seletivos. O treinamento é 100% online e pode ser realizado de acordo com a carga horária e disponibilidade de cada aluno. Nosso objetivo é, por meio da acessibilidade, fazer com que a ferramenta Excel seja um instrumento utilizado por todos, garantindo que alunos com deficiência auditiva consigam ingressar no mercado de trabalho com mais conhecimento, de Célio Antunes, presidente do grupo educacional Impacta Tecnologia. Para saber mais sobre o programa, acesse impacta.com.br, curso Excel 2013, módulo 1, em Libras Online.